Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem, aqui é a Rê Hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre uma obsessão que eu tive agora no final de junho Eu li um monte de romances de época, um atrás do outro Totalizei quatro leituras que eu fiz em pouco menos de duas semanas Porque eu literalmente entrei assim num, sabe, um buraco sem fundo de romances de época e eu só fui Então hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre esses livros Antes de conversar sobre esses livros eu quero perguntar se você também passa por umas situações assim Tipo a que eu passei, que é de você entrar, tipo, não é bem um hiperfoco, mas é você ficar obcecada em um único gênero por algum tempo E daí geralmente comigo acontece assim, eu fico obcecada nesse gênero, eu leio vários livros do mesmo gênero um atrás do outro Só que aí logo depois que essa onda de obsessão passa, eu fico um tempo sem querer ler nada desse gênero de novo Então deve ter assim, um espaço de mais ou menos um mês até eu pegar de novo um livro desse gênero No mínimo assim, sabe, meio que me dá uma ressaquinha do gênero Você também passa por isso? Comenta aqui embaixo se você é igual eu ou se eu tô sozinha, sabe, nessa loucura da minha cabeça Bom, hoje então eu vou comentar com vocês sobre esses livros Só que antes eu quero te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho Se inscreve se ainda não estiver inscrito aqui no canal Aproveita pra ativar o sininho e ficar por dentro de todas as atualizações Aqui na descrição do vídeo ficam os links úteis Também tem link de rede social pra você me acompanhar em todos os cantos E entrar também lá no nosso canal de novidades do Telegram Que você fica sabendo por lá em primeira mão Quando tem novidades aqui de conteúdo E também quando tem promoção Que a gente tá, assim, sempre atento a promoções, né? É isso mesmo Eu tô aqui com o meu cafezinho porque o vídeo hoje vai ser longo E se você estiver ouvindo aí um batuque de fundo de vez em quando É que em algum lugar, eu não sei se aqui no meu andar, assim, em cima, assim, embaixo Não sei, em algum lugar do prédio onde eu moro Tem alguém batucando E é isso, gente Eu não posso parar a minha vida pra esperar a pessoa parar de batucar Então é isso, eu que lute E vocês que aceitem ainda se estiverem escutando Bom, vamos lá então, né? Junho foi um mês muito turbulento na minha vida Porque foi o mês que eu me mudei Eu saí do meu antigo apartamento Vim morar aqui Isso aconteceu mais ou menos na segunda metade de junho E eu tava com tanta coisa na cabeça Muita coisa pra resolver Eu e meu marido saindo pra resolver coisa o tempo inteiro Compra coisa Resolve papelada Burocracia Vai visitar apartamento Vai falar com a imobiliária Vai... Enfim, gente Muita coisa Muita coisa Minha cabeça tava Assim que eu me sentia Sei lá Parecia que tava fervendo realmente a minha cabeça, sabe? Então, nesse período Eu só queria desligar a minha cabeça, entendeu? De todos esses... Tudo que aconteceu na minha vida, entendeu? Tudo Eu só queria realmente esquecer que eu estava em processo de mudança Esquecer que a minha casa estava em uma zona Porque foi o que aconteceu Parece que explodiu a minha casa inteira E tinha coisa pra todo canto pra eu organizar Pra eu encaixotar Enfim, foi o caos Já passou, obviamente, né? Já tô aqui com tudo organizado Inclusive teve vlog de mudança e etc Mas o que acontece Eu me refugiei nos romances de época Eu comecei por um Que eu pensei Ah, eu vou começar esse aqui Como quem não quer nada E quando eu vi Eu já tinha lido quatro E eu vou comentar hoje com vocês Sobre esses quatro livros Então eu vou começar, assim Pela ordem de leitura Mas já adianto que tem um favorito nessa lista E de uma autora que se tornou uma favorita também Se você tá seguindo lá pelo Instagram Você já sabe quem é Você já sabe qual livro que é Mas, enfim Vamos começar do começo Bom, eu comecei, então Essa saga nos romances de época Mais recente, no caso Com o livro da Lorraine Heath Eu acho que assim pronuncia o nome dessa autora Essa é uma autora que tem vários livros publicados aqui no Brasil A Harley Quinn, eu acho, que publica mais os livros dela E eu comecei com o Como se vingar de um cretino Eu acho que é esse o título Vou deixar a capa aqui Confesso que o título não é muito atrativo pra mim Assim, eu não fiquei muito, sabe Interessada pelo título Mas aqui a gente vai ter a história dessa protagonista Que é uma moça que já tem um passado Ela divide um passado com esse cara É um passado aparentemente traumático Aconteceu alguma coisa com eles no passado Que magoou muito ela Ela tá muito ressentida até o presente Mesmo que isso tenha acontecido anos atrás E ela é uma jovem, assim Que é diferente da maioria dos romances de época Assim que a gente vê, né Ela já é uma jovem rica Ela tem muitas posses, né Muito dinheiro E ela é, vamos dizer assim Considerada uma das principais moças Que os caras cobiçam Justamente porque ela tem grana, né Nessa época ali em que o livro se passa Que eu acho que é século XIX Mais ou menos metade do século XIX Existe uma grande diferença Entre você ter um título E você ter dinheiro Em muitos casos As pessoas podem ter o título Mas elas podem estar falidas Então, sei lá O cara pode ser um duque Mas não administrou bem, né As suas posses ali As suas terras E ficou totalmente quebrado Então, a pessoa muitas vezes Pode ter o título Mas pode não ter dinheiro E por isso, inclusive As moças de famílias, né Ricas, acabam se tornando, assim Os alvos principais dos caras No mercado casamenteiro Pra que eles voltem a ter o dinheiro, né Através da família dela Então, a protagonista desse livro Que eu já não vou mais me lembrar o nome dela Vocês vão me desculpar Mas ela é uma dessas moças De uma família muito rica Ela, se eu me lembro bem Não tem os pais próximos ali, né Quem é mais próxima dela é uma tia Que é uma ex-duquesa Alguma coisa assim E ela tem muito dinheiro ali Por causa da família dela, né E a gente já sabe desde o começo Que ela tem esse passado com esse cara Que é um passado muito Foi traumático pra ela A gente não sabe o que aconteceu A gente só vai saber o que aconteceu Mais pra frente E ela tá frequentemente Cruzando com esse cara Sabe, nos bailes e tal E ela decide Junto com as amigas dela Que ela vai dar uma lição nesse cara Ela quer que ele aprenda A como tratar uma dama Então, com isso Ela vai começar a colocar em prática Um plano de se aproximar dele Se aproximar da família dele, né Já que ele tem uma família muito numerosa Ele, se eu me lembro bem É um conde Ou um visconde Alguma coisa assim Ele é um desses caras, né Que tem o título Mas que tá com problemas financeiros Ele tá à beira da falência Realmente E ele tá buscando uma moça Pra se casar Só que ele não tá, assim Querendo nada com essa mocinha Ela também não quer nada com ele Ela só quer realmente se aproximar da família Pra poder se aproximar dele Se tornar um interesse amoroso Pra ele, né Ela tem essa intenção De fazer com que ele se apaixone por ela Pra daí ela, tipo Dar pra trás E com isso ela ensinar pra ele Como que ele deve tratar uma mulher Como que ele deve realmente Se importar com uma mulher Pra que, né Ele seja um bom marido Então, tipo assim É meio que uma vingança que ela quer fazer E ela coloca isso na cabeça E ela começa, né A pôr em prática esse plano Então ela passa a se aproximar da família dele E nós também nos aproximamos dessa família De vários irmãos Eles têm ali também na casa, né Moram duas tias da família E a gente vai também entendendo Pela perspectiva do protagonista Que a questão ali das posses dele, né Do dinheiro dele Tá realmente crítica Ele tá quase falindo Real, assim, oficial E ele precisa se casar logo Com uma moça de posses Ele já tem ali uma pretendente Mas é o que tudo indica É uma menina meio sensual Assim, que ele, sabe Não é muito, sei lá Não dá muita atenção pra ela E aí a gente vai ver, é claro, né A aproximação dos dois E a gente sabe que o plano dela Não vai ficar só no plano Porque aqui a gente tem vários clichês Que acontecem Que a gente já espera Que vão acontecer em romances de época E assim, ele é um livro Que tem uma escrita boa Uma escrita fluida, né Uma narrativa bem interessante Você nem vê o tempo passar Quando tá lendo Se você, é claro Tiver no modo Ou no mood De ler romances de época Que era o que eu tava Então é um livro que eu li bem rapidinho Não vi o tempo passar Eu fiquei curiosa pra saber Como que iria se desenrolar Essa história do plano dela Ao passo que, né Ao mesmo tempo que Eu achei toda essa ideia Do plano muito infantil Eu acho que as motivações Assim, ela tinha motivações, né Ela tinha essa questão da vingança Que tem uma justificativa por trás Mas eu achei o plano todo muito infantil, sabe Não parece realmente que era Uma mulher adulta Enfim, eu achei bem Sabe assim, bobinho Então não me agradou totalmente Porque, sabe A ideia dela ali Não me agradou 100% Mas por outro lado Eu gostei sim Que a autora trabalhou aqui No caso Essa inversão de papéis Que a gente tem essa moça Que é a pessoa rica, né Ela é a menina que Tem muito dinheiro E que tem muitas posses E que, né É um grande partido Na sociedade Por causa das posses dela E isso também tem assim Uma espécie de É uma coisa que incomoda muito Na protagonista, sabe Porque ela gostaria Que as pessoas chegassem Se interessassem por quem ela é Não pelo que ela tem Entende? E é justamente o oposto A maioria dos caras ali Estão realmente interessados No dinheiro dela E, enfim A gente vai ter um pouco Dessa reflexão envolvendo A vida dela também E no fim das contas Foi um livro que eu dei Três estrelas e meia Eu curti Mas eu não amei, sabe Não foi um livro que eu fiquei Meu Deus, maravilhoso Tudo de bom Um dos melhores O melhor que eu li Dentre esses Foi o que eu li em seguida Que é da Maravilhosa Da Tessa Dare Ela se tornou a minha autora favorita De romances de época Eu amei todos os livros Que eu já li dela até o momento E esse foi o terceiro E é um casamento conveniente Esse livro já tem aí, né No título O que você vai encontrar nessa história Você vai encontrar um casamento Por conveniência Mas eu amo Como que a Tessa Dare Constrói personagens Muito únicos Muito diferentes Do que a gente costuma ver Sabe Nos romances de época Embora tenha, assim Muitos traços de coisas Que tem em todos os romances de época Então ela consegue trazer Um pouco de inovação Nesse mar de muita coisa igual Então eu gosto muito De como ela constrói As personagens Como ela constrói as camadas Dessas personagens As problemáticas E eu amo Simplesmente amo Aqui a gente tem um romance Muito improvável Que vai acontecer Entre um duque e uma costureira No começo do livro A gente conhece essa costureira Que eu também não vou mais lembrar O nome dela Foi muito tempo que eu li Mas enfim Ela é a filha de um paroco Acho que é uma coisa assim O pai dela é um clérigo Enfim E aconteceu uma coisa no passado Envolvendo esse pai dela Que também gerou muita mágoa nela Ela agora vive sozinha Ela não quer saber desse pai Ela se sustenta sozinha Ela trabalha muito Sabe? Para poder se sustentar E ela trabalha como costureira Para as mulheres da alta sociedade Então ela trabalha nesse É tipo um Elis tem um nome para isso Modista Ela trabalha no ateliê de uma modista Costurando e tal E no começo do livro O livro começa literalmente assim Ela está vestida de noiva Com um vestido Que ela costurou Ela produziu esse vestido E ela está indo na casa desse duque Que é o protagonista do livro Ela está indo lá bater na casa dele Vestida de noiva Para falar para ele Olha só O vestido da sua noiva Está pronto Você não se casou O casamento foi cancelado Mas o vestido foi feito E eu preciso receber pelo meu trabalho Porque eu preciso comer Eu preciso pagar minhas contas E não me interessa Que vocês casaram ou não O trabalho foi feito Então eu quero receber Pelo meu serviço Eu quero o meu pagamento E daí vai rolar ali Todo um primeiro encontro Meio tenso Porque ela não vai Com essa Sabe? Ela não vai falar com ele Com essa grosseria Que eu estou falando com vocês Ela é bem contida Ela é bem educada Mas ela vai ser bem incisiva Ela vai falar Olha só Está aqui Está feito Eu trabalhei pelo vestido E eu mereço receber O que O que me deve O que você me deve E daí ele fala Beleza Toma aqui o dinheiro Aí quando ela vai pegar o dinheiro Ele fala Mas agora você vai me dar o vestido Porque eu não vou pagar Pelo negócio que eu não vou ficar E daí ela se vê Na obrigação De tirar o vestido Para dar para ele Daí ela fica com o roupa de barra Enfim É toda uma situação assim Bem louca Que acontece na abertura do livro Não é nenhum spoiler Está na abertura do livro E a gente vai entender Que esse duque Ele lutou na guerra E ele tem uma parte do corpo Assim toda desfigurada Porque ele sofreu um acidente de guerra E ele se tornou assim Uma pessoa muito asquerosa Na própria visão E na visão da maioria Das pessoas da sociedade Muitas pessoas assim Acham ele repugnante Inclusive sua ex-noiva Que desistiu de casar com ele Por causa da aparência dele Então ele agora Se vê nessa situação Em que ele precisa de um casamento Porque ele precisa de herdeiros E ele sabe que ele não vai conseguir Mais casar por amor Ou por interesse Sabe? Físico Porque ninguém Nenhuma mulher em santa consciência Vai ter essa Ele imagina que nem uma mulher Em santa consciência Vai ter interesse por ele Por ele ser essa pessoa Sabe? Totalmente Sei lá Cheia de cicatrizes Enfim Aí ele vai propor pra ela Ele vai ter essa ideia Ele vai falar Olha Você está repressando de dinheiro Você está passando por dificuldades Eu sou uma pessoa Um duque Tenho dinheiro Tenho posses E eu preciso de um filho Preciso me casar Então você não quer casar comigo? E aí vai gerar essa conveniência Vai ser o casamento de conveniência Porque pra ela vai ser conveniente Porque ela vai sair da pindaíba Que ela está E pra ele vai ser conveniente Porque ele vai ter pelo menos Uma mulher ali Pra casar com ele E gerar um herdeiro pra ele Então eles fazem esse acordo De que quando ela engravidasse Ela seria enviada junto com a criança Pro interior Pra uma casa que seria só dela E eles não precisariam conviver Ela não precisaria ter nenhum contato com ele Porque, né Enfim, ele acredita que é realmente Um acordo de conveniência Só que A gente sabe, né Que com o passar da leitura As coisas não vão ficar somente nesse acordo E as coisas vão começar a acontecer De uma forma muito, muito legal Eu simplesmente amei esse livro De 5 estrelas Eu adorei essa personagem Que não engole sapo Ela é uma personagem muito delicada Muito boazinha Muito amorosa Mas ao mesmo tempo Ela sabe dizer o que ela quer Ela sabe exigir os seus direitos Que eu achei muito, muito massa Dessa personagem A gente vai ter muito também Do desenvolvimento desse protagonista Sobre os traumas que ele tem As inseguranças O que ele passou Na guerra E, enfim Tem muito também Do desenvolvimento desse personagem Então eu gosto muito Que a Tessa Dare Ela consegue desenvolver muito bem As questões dos dois personagens Individualmente Tudo que envolve Cada um deles Esses dois universos E o Sabe O universo dos dois em conjunto Então eu gostei muito do livro Mais uma vez aqui A gente vai ter um personagem Que ele não tem esses padrões De beleza Ele não é aquela beldade Sabe E os livros da Tessa Dare Geralmente trabalham personagens assim Sabe Personagens imperfeitos Não somente na sua personalidade Mas também na sua aparência física E eu acho muito legal Como ela constrói Né Essas histórias Então esse aqui foi o meu favorito Eu gostei muito, muito do livro E eu deixo aqui a recomendação Pra vocês E se eu não me engano Esse é o primeiro livro De uma trilogia Eu já quero ler os outros E já tá na minha host list Então em algum momento aí Quando eu entrar em promoção E-book Eu compro, leio E termino de Falar com vocês aqui Sobre a série como um todo Agora vamos para o terceiro livro Dessa lista Que foi o que eu li em seguida Depois de Casamento Conveniente Foi Uma Dama Fora dos Padrões Da Julia Quinn Esse livro Ele tá dentro do universo De Bridgerton E a gente tem aqui Personagens que Vieram antes Dos Bridgerton Sabe Então a gente conhece a família Por exemplo Dos pais dos Bridgerton Sabe E aqui nesse primeiro livro A gente conhece a Billie Bridgerton Que é a irmã mais velha Desse clã Bridgerton ali E esse é o primeiro livro Inclusive da série Os Rockesby Em que a gente vai ter foco Nos irmãos Rockesby Que vão estar envolvidos ali Diretamente com os Bridgerton Porque são duas famílias Que vivem próximo ali Então a gente vai conhecer a Billie No começo do livro A gente vai perceber Que ela tá numa situação Em que ela precisa muito de ajuda Porque ela subiu num telhado Lá pra poder ajudar o gato E agora ela não consegue descer Aconteceu alguma coisa Que ela precisa de ajuda E quem vai tá passando ali Pela região na hora É o George Rockesby Que é o mais velho Eu acho que o mais velho Dos Rockesby's E eles são duas pessoas Que se conhecem Desde sempre Desde crianças Porque os filhos das famílias Cresceram juntos Praticamente brincando juntos E tal Só que eles nunca foram muito próximos E sabe aquele tipo de gente Que Ai eu não tô nem aí pra você Você não tô nem aí pra mim Sua vida eu vivo a minha Porque existe uma diferença De idade entre eles Ele é um pouco mais velho Do que ela Então embora eles tenham crescido juntos Eles nunca se relacionaram Sabe Ela é muito mais próxima Dos irmãos mais novos dele Do que dele E enfim Ela vai pedir ajuda pra ele Ele vai se propor ajudar E vai os dois ficar presos Lá em cima Em algum momento Em cima do telhado Até que passe mais alguém Pra poder dar ajuda E tal E a gente vai a partir daí Conhecer um pouco Da dinâmica desses dois E a gente conhece também mais Com o apartado da leitura Um pouco da dinâmica Das duas famílias Como são famílias Muito próximas Muito amigas Como que ela cresceu Com esses irmãos E como que eles são muito Ela é muito próxima De alguns desses irmãos E enfim Tem toda uma questão De amizade Não só entre os pais deles Mas também entre eles E enfim Aquela coisa de tipo assim Vizinhança Em que todo mundo se conhece Sabe E eles cresceram juntos Então a gente acompanha Um pouco dessa questão De amizade Até aqui A gente vai ver Que a história Vai se desenrolando Para um possível Interesse amoroso Entre os dois Que não se dão muito bem Mas que acabam Se aproximando ali Desse momento De necessidade Em que a Billy Vai precisar da ajuda dele Inclusive depois Porque ela se machuca E ele é a pessoa Que vai ficar carregando ela Para cima e para baixo Para poder ajudar ela Com o tornozelo dela ali Que ela machucou e tal E é isso gente Não tem muito mais o que dizer Sobre a sinopse desse livro Só que a gente vai acompanhar O romance desses dois E muito também Da personalidade da Billy Eu esqueci de comentar isso Porque a Billy É literalmente Que o título diz Ela é uma dama Fora dos padrões Ela é uma moça Que gosta muito De pôr a mão na massa Gosta de trabalhar Ela gosta de ajudar O pai dela A administrar a propriedade Embora ela saiba Que ela nunca vai ter Esse trabalho para si Porque quem vai herdar aquilo ali É o Edmund Que é o irmão Entre os meninos ali É o irmão mais velho Então é ele quem vai herdar tudo E ela está ali Só realmente trabalhando Porque ela gosta Porque ela gosta de ser útil Ela gosta de Enfim Ir para os campos E ver plantações E lidar com contabilidade Então ela é uma menina Muito assim Sabe A frente do seu tempo Nesse sentido E é meio moleca E tal E ao longo da leitura A gente também vai entendendo Um pouco mais Sobre a situação De pano de fundo histórico Sabe Mas bem de leve Assim porque os irmãos ali Principalmente um deles Que eu esqueci o nome agora Ele está na colônia Nos Estados Unidos E acontece alguma coisa ali Com ele Que deixa todo mundo Muito preocupado E a gente vai Entendendo um pouco mais Também do contexto histórico Mas o foco sempre é No relacionamento Nos personagens Eu reparei com esse livro Que uma coisa que já aconteceu Em outras ocasiões Em outros livros da Julia Quinn Que eu não tinha Ainda conseguido dizer Exatamente o que era E que agora eu consigo dizer O que é Que me deixa um pouco Sabe Não é incomodada Mas que Eu gostaria que fosse diferente Nos livros da Julia Quinn Que é As cenas dos livros Da Julia Quinn São sempre Muito extensas Tem coisas Às vezes um único capítulo É uma cena inteira Sabe De coisas triviais Coisas que não tem Muita importância Para a história Sabe Dialoguzinhos Assim E daí tipo Ela acaba se estendendo muito Ao narrar cenas Tipo Ai que o fulano levantou Daí ela foi Mexeu no vestido Daí pediu para o fulaninho Lá O empregado Trazer uma comida Trazer um chá Daí eles se sentaram Para o chá Daí eles começaram A conversar Enquanto tomavam o chá E daí ela fala Muito sobre Sabe Eu acho que são cenas Que são muito extensas Elas acabam trazendo Muitos detalhes De cenas que Acabam estendendo muito E que eu acho Que não tem muita necessidade Sabe Então do que eu pude De fato perceber Agora principalmente Com esse livro É que os livros Se passam Um período de tempo Muito, muito curto Tipo muito mesmo Mas São tantas cenas extensas Tantas cenas longas Que acaba que o livro Fica um pouco maiorzinho Assim Porque ela toma um tempo Narrando realmente Muitas coisas Então Isso foi o que eu pude Finalmente perceber Depois de ter ido A série do Bridgerton inteira Eu pude perceber E de fato Apontar o que é Que eu acho Que poderia ser um pouquinho Diferente nos livros Da Julia Quinn É esse ponto assim De ela ser muito Sabe Pegar as cenas E se estender demais Ah Eu poderia também dizer Que esse livro Ele é uma espécie De slow burn Sabe Aqueles livros Que o romance Acontece bem devagar Porque o romance De fato mesmo Só vai acontecer Pro final do livro Sabe Então acho que as coisas Vão sendo cozidas A banho-maria ali Boa parte da história Até que aconteça mesmo E por fim Vou comentar Sobre um romance De época De autoria nacional Que se chama Wild Hill Eu já vi outras pessoas Lendo e comentando Sobre esse livro E daí chegou a minha vez Eu li esse livro Que tem uma capa super fofinha E Wild Hill É o nome De uma propriedade Lá Rural Assim da Inglaterra Em que a gente vai ter A história se passando Predominantemente No começo A gente vai conhecer A protagonista Que é a Julienne Ela está viajando Junto com a irmã gêmea dela E uma criada Porque elas estão Se dirigindo A Wild Hill Só que no meio da viagem Elas acabam parando Em uma espécie de estalagem Assim pra passar a noite E quando ela acorda No dia seguinte Ela percebe Que a irmã gêmea dela Desapareceu E ao que tudo indica Depois que ela faz Ali umas investigações Ela teria pegado Um cavalo ali Da hospedaria E ela fugiu Com um homem Misterioso Que ninguém sabe quem é A irmã deixa um bilhete Ali falando Ai eu estou apaixonada Eu vou sair com esse cara E a gente vai ser feliz E daí ela foi embora E aí a Julienne Fica desesperada Porque aquilo ali Iria arruinar Pra sempre A reputação da irmã E ela parte Junto com a Enfim A moça que está Viajando com elas A criada Ela parte Num plano Assim Que ela vai tentar Interpretar as duas Sabe? Porque já que elas são Gêmeas idênticas Ela vai tentar Contornar a situação Dessa forma E ela acaba se dirigindo Até Wild Hill Sozinha De cavalo mesmo Ela pega um cavalo E vai E daí chegando lá Ela vai conhecer O Richard Que é um cara Que ela não sabe Que é um dos donos Ali da propriedade Mas ele é o filho Dos donos Ele é o filho mais velho E no começo de tudo Ela e a irmã Estavam viajando Pra Wild Hill Porque ela iria conhecer O seu futuro noivo Um pretendente ali Que é um dos filhos Dessa família Só que não é o Richard É o outro filho Que não está na residência Quando ela chega e tal E daí ela vai chegar lá Ela vai explicar a situação Isso porque a família dela O avô Que tem uma fazenda De criação de cavalos Muito conhecida E a família De Wild Hill Eles são muito conhecidos Conhecidos de longa data E ela vai acabar Explicando a situação E toda a família Vai embarcar Nessa De tentar encontrar A irmã dela Enquanto que ela Está ali Tentando a todo custo Fazer Esse teatro Em que ela vai Tentar ser as duas Ao mesmo tempo Então eles inventam Uma história De que a irmã dela Está doente Que pegou uma doença Na viagem E não pode ficar Interagindo Não pode sair Para os eventos E tal E quando acontece De um médico ir lá visitar Ela se passa pela irmã E a partir daí A gente vê Todo esse grande novelão É realmente um grande novelão Em que a gente vai ter Irmãs gêmeas Situações em que Planos vão dar certo E vão dar errado Aproximação de família Romance Porque a gente vai ver A aproximação da Julianne Com o Richard Que é o personagem principal E a Julianne Eu esqueci de comentar Ela tem 19 anos Então ela é uma mocinha Bem novinha Que é bem ingênua Inclusive Mas embora seja Muito ingênua E muito inocente Para muitas coisas Ela é muito inteligente Também Ela conhece muito Sobre cavalos Já que o avô dela Tem uma fazenda De criação de cavalos Ela conhece muito E ela tem um fascínio Muito grande Por essas criaturas Por esses animais E ela gosta muito De cuidar deles Então existe toda uma Construção dessa personagem Que é muito legal E uma construção Desse romance Também que é muito fofo E é assim gente Aquele tipo de história Eu diria que é Uma malhação De época Sabe aqueles romances De malhação Em que tem inclusive Uma personagem Que está interessada No carinha E que vai tentar Fazer o possível Impossível Para que o romance Não aconteça Sabe Então vai ter várias coisinhas Dentro da história Que a gente já viu Sabe Em outros carnavais Mas que é trabalhada De uma forma bem fofa É um livro Que eu também devorei Eu não vi o tempo passar E que está disponível Eu acho Do Kingdom Unlimited Então fica aqui a dica E eu gostei muito do livro Acho que foi uma leitura Muito divertida Muito gostosa E enfim Me apaixonei demais Pela escrita da Marília Que eu esqueci de comentar Eu acho Também é um livro De autoria nacional Embora se passe na Inglaterra E gente Gostei muito do livro Recomendo demais Para vocês também E agora sim Chegamos ao fim Desse vídeo Em que eu comentei com vocês Sobre todos esses livros Quero saber de vocês Se você já leu Ou ficou com vontade De ler algum desses livros Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Agora eu não sei Se eu ainda estou obcecada Por romance de época Ou se eu estou em outra vibe Vamos ver aí Vamos descobrir Com as minhas próximas leituras Mas era isso Que eu tinha para comentar Com vocês hoje Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Aqui ao longo desse vídeo Não se esquece De deixar o seu curtir Nesse vídeo Antes de ir embora Por favor Isso é muito importante Aqui para a divulgação do canal Eu vou ficando por aqui Vou agradecer aos apoiadores Do Catarse Por todo o apoio de sempre Muito obrigada por tudo galera A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até mais Tchau